Automotivo, a bancadaria do som, automotivo, vai começar DJ, que não irrita, que é capiado, ao vivo, maquiador Ai, minha amiga me cortou, sabe o que tem cheio do YouTube? Ih, meu drago Ok, Fuki O que é o que é? 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 O que é? O que é? O que é? O que é o que é? O que é? O que é o que é? O que é o que é? O que é o que é? O que é? O que é o que é? 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 O que é?